Ô Vandique, nesses últimos minutinhos que a gente tem aqui, pedi pra você deixar as considerações finais e se você percebe que esse esforço concentrado do Congresso Nacional vai ser benéfico ou vai ser até mesmo suficiente pra trazer essa acomodação que o ministro Fernando Haddad comentou, seja no dólar ou seja até mesmo numa percepção do mercado brasileiro, como que você interpreta isso e as considerações finais, por gentileza? O trabalho tá feito, não tem mais o que fazer, demorou muito pra apresentar, apresentou um negócio que não faz muito sentido, então é isso aí, dólar não vai acomodar, a gente vai continuar essa empurra, empurra, o dólar vai chegar onde ele tiver que chegar, essa que é a realidade, se tiver que ser 6, vai ser 6, se tiver que ser 7, vai ser 7. A percepção é de risco, a percepção é que o Brasil tá entrando numa condição de descontrole da dívida, isso é o que mais pesa contra o Brasil, e o que ficou muito claro é que não existe ninguém no comando da expansão dessa, seria o Lula, né, mas da expansão de gasto, que tomaria a decisão de parar de gastar. Como eu disse várias vezes, pra que esse pacote funcionasse, ele precisava produzir uma mudança de 2024 pra 2025, 2025 pra 2026 e assim por diante, onde o gasto público tivesse um sinal de menos na frente, não era gastar, mas numa taxa crescente inferior do que a atual, a gente precisava ter uma mudança com um sinal de menos, ano que vem gastou-se menos do que esse ano, e não é isso em nenhum momento que foi pensado. Então, tudo foi montado pra fazer com que o arcabouço, como disse o Fernando Haddad agora, que eu tenho dito esse argumento, tem sido meu ponto, que o arcabouço não caia por terra, só que o arcabouço em si é extremamente leniente, porque ele deixa os gastos crescerem a 2,5%, e 2,5%, se a gente pensar que o Brasil é um país que tem uma economia que deve permanecer existindo por muito tempo, se o arcabouço durar 20 anos, vamos pensar assim, e a média de crescimento nos últimos 20 anos foi alguma coisa em torno de 1,5%, em 1,7%, a gente teria um crescimento do gasto público bastante acima da média do crescimento, quer dizer, não resolve o problema. Então, os agentes econômicos, nós entendemos o problema, e nós somos sensíveis a isso, e entendemos que nada foi feito e que piorou muito com essa questão da isenção dos salários até 5 mil reais, da renda até 5 mil reais, sem que exista nenhum tipo de contrapartida, quer dizer, isso vai ser provavelmente desidratado no Congresso, não tenho dúvida, tenho medo do que o Dumas e do que o Fares falaram, que a gente tem uma facilidade grande em conceder cortes de impostos e concessões, é legal, é eleitoral, as pessoas ficam, é uma coisa simpática, só que nós não temos a mesma condição para aumentar o imposto, principalmente de quem está lá em cima, que vota e que é mais vocal. Então, existe um espaço gigantesco para dar muito pior do que deu. A gente sabe que vai ter gasto certo de 45 bi no mínimo, só que pode chegar a 70 bi. E como se diz nos Estados Unidos, em inglês, na realidade, o demônio mora nos detalhes, e não existe uma lista de detalhes disso. Então, essa preocupação, para mim, é bolsa para baixo, juros para cima e dólar para cima, e essa vai ser atuada até que alguma coisa seja feita. Ou se não, a gente tem uma crise, como teve em 2015, que eu acho que é muito parecido o andar da carruagem é nessa direção que a coisa vai, vamos ter uma crise e algo tem que ser feito. Quebrar, quebrar, a gente nunca quebra. A gente chega no precipício, olha, tenta pular e alguma mão divina nos previne de chegar até lá embaixo. É a história do Brasil. A gente não perde oportunidade de perder oportunidade de fazer o país crescer de uma maneira pujante e de uma maneira sustentável pelos próximos 15 anos e tirar 30 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Essa é a realidade do Brasil. É triste, porém real.